Oi pessoal, eu sou a Marielle Del Rey do blog Customizando e no vídeo de hoje eu trago para vocês duas ideias rapidinhas aí para customizar uma camiseta para usar no Réveillon ainda dá tempo de você fazer porque são ideias fáceis e muito rápidas de fazer mesmo. E para te ajudar eu preparei vários moldes com frases e palavras que ficam super legais para camisetas agora no ano novo. Então esse material está totalmente gratuito lá no canal do Telegram. Vou deixar o link aqui para você entrar, pegar esse PDF para você imprimir o que você mais gostar e claro o canal tá bem legal. Toda semana eu tô colocando ali um conteúdo muito legal para vocês baixarem. São moldes, ideias para customizar. Enfim, o canal lá no Telegram tá muito legal e você precisa fazer parte. E lembrando que até amanhã dia 31 de dezembro de 2021 você pode se inscrever no meu curso e ganhar uma mentoria grátis. Para quem não sabe eu tenho um curso de customização de camisetas onde eu mostro várias técnicas de customização. Um curso sim completo. E para ficar ainda melhor tem essa mentoria aí grátis. Mas o que é essa mentoria? É uma aula personalizada que você vai escolher o assunto e a gente vai desenvolver juntas, somente nós duas. Uma aula ao vivo aí pelo Zoom ou outro aplicativo que você preferir. Mas corre porque é somente até 31 de dezembro tá bom. E além disso tem o cupom que ainda tá valendo que é o Natal40 onde você consegue 40% de desconto no meu curso. Então bora aproveitar para começar aí 2022 customizando muitas camisetas. Quem sabe fazendo uma renda extra. E claro renovando o guarda-roupa. Aí essa camiseta que eu estou usando aqui eu customizei no vídeo da semana passada que eu trouxe para vocês aí dicas de customização para o ano novo. Então assista esse vídeo que tá bem legal. Olha só essa camiseta que linda. E hoje então mais duas ideias para vocês. Então bora para o vídeo. E para a primeira camiseta branca nós vamos usar a frase feliz 2022. Lembrando a vocês que lá no telegram eu deixei outras ideias de frases e também palavras para vocês usarem aí nas camisetas de ano novo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar. E para passar esse risco para a camiseta é só colocar o papel por dentro da camiseta e usando a caneta da Acrylex, a Acrylpain na cor preta. Nós vamos passar então para a camiseta frase feliz 2022. Não tem segredo é só você ir contornando e não tem problema se não ficar certinho porque o legal mesmo é parecer que foi feito à mão. Então sempre vai ter aí umas falinhas. Se você quiser você pode fazer um traço bem grosso também que fica legal. E aí eu apenas contornei. Eu não passei eu não passei a caneta por dentro aí de 2022, mas se você quiser você também pode preencher, deixar toda essa parte preta, tá? E agora nós vamos vir então com chatons. No vídeo da semana passada eles já apareceram aqui, mas hoje a ideia é reaproveitar também esse material para deixar essa camiseta assim bem bonita. Então usando a cola para lantejoula nós vamos colar os chatons dentro aí dos números de 2022. Então não tem segredo é só colocar um pouquinho de cola em cada chaton e ir colocando e apertando na camiseta. E eles vão colar bem rapidinho então é uma customização bem rápida de se fazer e que você pode usar aí na noite do ano novo. Olha que legal que fica. Os chatons dão um brilho todo especial para a camiseta. E aí para finalizar eu vou cortar um pouquinho essa manga. Vou deixar ela mais curta, parecendo uma manga japonesa. Então eu vou medir aqui dois dedos aqui na parte de baixo. E aí eu começo cortando sem medir mesmo, mas um corte meio reto assim. E aí vai ficar uma manguinha bem fofa, bem bonitinha. E tá pronta essa camiseta. Olha só que fácil foi fazer. E aí você pode usar essa camiseta no Réveillon ou no dia de ano novo também. Uma camiseta bem confortável, bem gostosa de usar. E essa segunda ideia eu mostrei na live de terça-feira da semana passada. Uma ideia bem legal. As criativas que estavam assistindo gostaram bastante. então eu resolvi trazer pra cá também. E nós vamos usar a palavra gratidão, que aliás foi escolhida por elas lá ao vivo. Então a gente coloca o papel por dentro da camiseta e vai fazer da mesma maneira usando aí a caneta para tecido. Então eu escrevo a palavra gratidão. E aí pra finalizar e deixar essa camiseta mais bonita, vamos usar a tinta para tecido. E aí pra finalizar e deixar essa camiseta mais bonita, vamos usar a tinta para tecido. com glitter prata da Acrilex também. Então não tem segredo, é só ir preenchendo toda a palavra com essa tinta. O glitter vai ficando na camiseta e ele deixa um brilhinho assim muito lindo. Perfeito aí pra gente usar no ano novo. Olha que gracinha que ficou essa camiseta. Olha que lindo esse efeito. Eu gostei muito dessa camiseta, ela ficou bem charmosinha. E aí você pode usar dobrando as mangas. Ou então se você quiser você pode cortar as mangas também, que nós já ensinamos aqui no canal. E você pode usar ela durante todo o ano, na verdade. Todos os dias nós devemos ter gratidão pela vida e por tantas bênçãos que Deus nos dá. E aí comenta aqui pra mim qual dessas duas camisetas você mais gostou. Eu espero que você faça, ainda dá tempo de você customizar uma roupa pro ano novo. Então comenta aqui embaixo, tá bom? E deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo. E lembre-se que toda terça nós temos aí a nossa live, nosso encontrinho ao vivo pra gente conversar. E toda quinta-feira eu trago pra vocês um passo a passo. Então se inscreva se você é nova por aqui. Assista os outros vídeos, eu vou deixar aqui uma playlist com várias ideias pra customizar no ano novo. E eu espero que 2022 venha cheio de bênçãos, cheio de coisa boa. E que a gente continue aqui, juntinho, customizando. Bom, então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí